Você me olha assim, sem mim eu vou Deus fez o sol pra mim, que Deus salvou Não dá pra existir, preciso ver o seu amor Não dá pra existir ao teu amor Você me olha assim, sem mim eu vou Deus fez o sol pra mim, que Deus salvou Não dá pra existir, preciso ver o seu amor Melhores no meu nome, que Deus salvou E aí, o que vai mandar o fan club do Rudy? Uhul, e aí, a vermelha Larissa, ele vai mandar o fan club do Rudy? Letícia! Letícia vai mandar o fan club pro Rudy? É, vamos lá Olha lá, o show é ele Esse é o primeiro show do Russo na capital A quantidade de gente aqui, o acerto que já tem das fãs Você me olha assim, sem mim eu vou Oi, Luciana Oi, tudo bem? Aqui é a Aline Oi Tudo bem? Tudo bem? Bom, Patrícia Isso, tudo bem? Karen Oi Fantine Mauro Ei Acertou Eu sou um só, fica mais fácil, né? Luciana, você já achava de início que a formação seria essa? Ou pensava que seria diferente e tal? Tem alguém daqui que você, poxa, eu nunca achei que aquela menina fosse ficar junto comigo De início não, mas quando foram ficando algumas garotas, eu aceitei a banda Não aceitei? Ela foi a única que acertou o grupo e ela era a única que eu não queria Olha lá, amigas e rivais aqui ó, amigas e rivais aqui no Popstars, no Russo A gente achava que a gente fosse demorar um pouquinho mais pra conquistar as pessoas E foi muito bom a gente descendo da escada rolante, vendo aquela multidão, todo mundo gritando pelo nosso nome E era até engraçado assim, você olhasse uma pessoa que você nunca viu e gritar seu nome e falar que te ama Você olha, mas como? Você me ama? Você não me conhece, sabe? Tipo assim, é muito legal Eu acho que vai ser tão maravilhoso quanto foi lá em Campinas, no shopping Campinas Tem um lado assim, mais emocionante, porque vai vir gente da nossa família, os nossos amigos E então vai ser demais, com certeza, todo mundo vai ficar muito emocionado Depois de tanto tempo, a gente tá nessa luta um tempão, tem muita gente que não vê pai, mãe, amigo E vai estar todo mundo reunido aqui A gente cantava naquela cadeirinha, o caminho das pedras e ia pra cadeirinha E ficava olhando pra cara do Rick, pra cara da Yara assim Então, você canta muito bem, você é muito jovem, você tem muito talento, mas... Aquele frio já Aí a gente sabia a resposta A gente sabia que a gente tinha sido classificado ou não E graças a Deus a gente tá aqui hoje Sai a Luciana, entra Melissa Sai Kário e entra Jaqueline Sai Aline e Infantini Volta as mãos, senão saiu Eu não quero confessar, eu sei, não quero me entregar tão fácil Mas você chega devagar com esse jeito de me olhar bem E a minha timidez vai embora, eu sei, que eu quero pra mim O bastidor aqui, é bem divertido sempre ou é só porque eu tô aqui que vocês vieram mexer? É muito mais divertido É mais divertido A gente tá cansado, entendeu? Estão hoje aqui o que, desde meio dia? Antes um pouquinho A gente chegou um pouquinho antes do almoço A gente conversou, combinou algumas coisas sobre o ensaio Fomos almoçar e depois a gente começou a encerrar Sabe como é que é isso? Já o que? Mais de 8 horas da noite Tá valendo? Você acha que vida de popstar é fácil? É não Música 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 Ok, é só conferir esse lançamento aqui Pops, Tarso Rouge, ok? É isso aí É a nossa frase, a nossa frase Que a gente sempre escreve Nunca deixem de sonhar É isso aí Vão à luta Valeu, obrigado Beijos, tchau Tchau Beijo identifica minha Oi ó, tchau Vão à luta Que a gente se diz Que vai fazer你說 se realiza Música стол 36 Onde eu quero estar, ver a toda a tia, se me nega a mim estará. Onde eu quero estar, ver a toda a tia, se me nega a mim estará. Onde eu quero estar, ver a toda a tia, se me nega a mim estará. Salem do povo, podem tomar, venham em meu tempo, chega a um lugar, qualquer ruim. Onde eu quero estar, ver a toda a tia, se me nega a mim estará. Eu quero estar, ver a toda a tia, se me nega a mim estará. Eu quero estar, ver a toda a tia, se me nega a mim estará. Eu quero estar, ver a tia, se me nega a mim estará. Obrigado.